Um carro capotou dentro de uma cratera aberta numa rua de Ipaba. Os moradores culpam a prefeitura que já teria prometido tampar o buracão e acabar com o esgoto aberto que teria causado a erosão. A Rosely Souza fez um vídeo e mandou pra gente pelo WhatsApp. Bem pessoal, nós estamos aqui na cidade de Ipaba, na rua Gessi, onde um veículo capotou entrando aqui nesse buraco, nessa cratera, onde sai o esgoto da cidade e por descaso da prefeitura, mais uma vez, houve esse acidente, colocando em risco a vida dos motoristas que estavam trabalhando. O carro é de uma empresa, já foi solicitado várias vezes na prefeitura e segundo informações consta um processo. Conta a prefeitura, porque deveria ter sido feito já uma obra aqui de pavimentação e entrei na residência em frente ao local. É o esgoto realmente dentro da residência do morador e caindo ao céu aberto. Tem nove meses que esse buraco veio a chuva, em janeiro, formou essa cratera aqui. E o prefeito veio aqui juntamente com o vereador, mediram e falou que ia consertar isso aí. Tem um mês, tem 30 dias que ele esteve aqui. Até hoje ele não votou pra fazer o patamar dos buracos. Esse esgoto tem mais de 20 anos que tá correndo a céu aberto. O povo daqui dessa rua convive com essa merda. Dorme com a bosta, levanta com a bosta, amoste e jogue com a catiga de bosta. Bom, depois que a gente ligou, a prefeitura tá dizendo que vai resolver esse problema. Depois de 20 anos, tomara, hein? Faça como a Roseli, mande pra gente seu vídeo pelo WhatsApp. Pode ser de denúncia, um flagrante qualquer, uma imagem curiosa ou bonita, pra gente exibir aqui no Jornal da Alterosa. Pra falar conosco, ligue 32376085. Olha aí o...